Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha, o seu programa curtinho, diário, da Palavra de Deus e oração. Faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Por favor, compartilhe os links do Sobre a Rocha com sua rede de amigos, os seus contatos, e também nos ajude na produção desses conteúdos, fazendo a sua doação de qualquer valor para o Pix que aparece aqui. Que Deus abençoe você. Nosso texto hoje está em Salmos, capítulo 40, verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira. A mentira é abominável a Deus. Satanás é o pai da mentira. É exatamente contrária à natureza divina. Os arrogantes, os orgulhosos, pensam que não precisam do cuidado de Deus, que não dependem de um Deus e caem nos seus enganos. Que nós possamos sempre pedir a Deus a proteção e o cuidado dEle, e que Ele nos livre de pessoas arrogantes e mentirosas, e que também não sejamos parte desse grupo. Vamos orar? Pai, Pai bondoso, soberano, Deus criador, que conheces nosso coração, conhece a nossa vida toda. Nesse momento, a Deus, queremos suplicar a Ti perdão se temos falhado em alguma coisa, mas ao mesmo tempo, Senhor, precisamos de forças, para que o Senhor nos livre de pessoas arrogantes, mentirosas, e que acima de todas as coisas, nós tenhamos a Ti como nosso Deus, que sejamos completamente dependentes de Ti. É assim que o Senhor deseja para os Seus filhos, dessa forma o Senhor tem livre acesso, para cuidar daqueles que temem ao Teu nome, para manter a nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos pedir isso e agradecer, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém.